Música Produtores brasileiros que encararam o desafio de produzir um filme nacional em três dimensões. E para chegar lá, eles precisaram até da ajuda de um matemático. Saiba porquê. Música Depois do sucesso de Avatar e muitos outros filmes que já saltaram das telonas por aqui, recentemente esteve em cartaz o primeiro longa-metragem em três dimensões produzido no Brasil. Combinando 3D e animação, o Brasil animado viajou pelos principais cartões postais do país. O resultado são imagens como essas. Esta aqui é a praia de Copacabana, uma das mais famosas do mundo. Por trás das câmeras, o desafio foi grande para esses marinheiros de primeira viagem. Afinal, além de toda a produção necessária para rodar um filme, existem outras preocupações na hora de captar as imagens em 3D. Eu acho que a maior diferença de gravar em 3D é que para cada cena você tem que fazer cálculos. Ou seja, no momento que eu defino o que eu quero no enquadramento, eu falo para o estereógrafo, que é uma função nova, que surgiu no cinema, que ele é um matemático. Ele tem que calcular o que vai estar mais próximo e o que vai estar mais distante da câmera. Com base nesse cálculo, é ajustada a distância entre as câmeras. Tudo é gravado com duas câmeras simulando a visão dos olhos humanos direito e esquerdo. O resultado é aquela profundidade de campo e noção de espaço que só o cinema 3D proporciona. Quem já assistiu sabe do que a gente está falando. Mas quem vê, talvez não faça ideia do trabalhão que dá na hora da gravação. Não pode ter uma sujeirinha na lente da câmera, porque como uma é seu olho direito e olho esquerdo, se tem uma coisa num olho, tem que ter no outro também, né? Por causa de detalhes como esse, algumas cenas tiveram de ser gravadas diversas vezes. Para a precursora do cinema 3D brasileiro, uma peça foi essencial para que o resultado fosse alcançado. Acabou de rodar a cena, dava o play, as duas câmeras soltavam imagens dos dois olhos, o espelho converte e automaticamente com óculos já via lá o resultado da cena, de como ela ficaria no cinema, né? Longe dos obstáculos que enfrenta para emplacar nas TVs, o 3D vem fazendo sucesso nas salas de cinema mundo afora. A tecnologia está sendo usada em diferentes linguagens e hoje existe até filme de arte sendo produzido em três dimensões. Essa sensação de janela do mundo e das personagens e objetos saltando fora da tela estão conquistando até os cineastas mais conservadores. Mas será que o 3D funciona em qualquer tipo de filme? Eu acho que o 3D deve ser usado com parcimônia, porque tem filmes que eles não pedem 3D, alguns filmes pedem o 3D. No caso do Brasil Animado, ele é uma viagem pelo Brasil. Então é interessante que você tenha a sensação que você está realmente viajando, você está vendo toda a beleza natural do nosso país, então faz sentido. Acho que se eu fosse Woody Allen, que faz filmes muito mais em cima de diálogos e de uma história, de interpretação, talvez não precise do 3D, a não ser que seja num lugar como esse aqui, onde tem um cenário que justifique esse trabalho todo. O Brasil Animado já não está mais em cartaz no cinema, mas logo logo terá sua versão em DVD e, claro, em Blu-ray 3D. E para os cineastas brasileiros que estudam explorar uma dimensão a mais, fica a dica. A gente foi a cobaia, agora já dá para fazer. E se você é um fã do 3D, visite nossa página, lá você encontra uma matéria quentinha sobre os novos recursos que estão chegando ao mercado para impulsionar a tecnologia nos televisores dentro das nossas casas. Tem também um teste, qual é a melhor TV 3D do mercado? Você quer saber? Bom, então acesse agora o olhar digital.com.br e fique por dentro. Tchau! Tchau! Tchau!